Fala torcedor, aquele abraço, Everton vs Mussolini, por que Mussolini joga, por que Everton não joga, antes se inscreve no canal, compartilha, deixa um comentário, vamos fortalecer esse canal juntos. Gente, o que está acontecendo com o treinador Humberto Lousa? Quando ele chegou aqui na apresentação, ele falou que gostava de trabalhar com a base, que na Chapecoense ele teria utilizado mais de 20 jogadores da base, e aqui no esporte, por que essa dificuldade? O jogador Everton, ano passado, teve algumas oportunidades no campeonato brasileiro, e se saiu bem, sabemos que como lateral ele tem algumas deficiências, entre elas a marcação, como atacante precisa melhorar a finalização, mas ele é um quebrador de linhas, é um jogador que parte para o drible, porém o esporte trouxe o jogador Mussolini, que teve passagens apagadíssimas em quase todos os clubes que passou, um jogador muito bom na marcação e na recomposição, inclusive foi o segundo maior ladrão de bolas do campeonato brasileiro de 2020 da série B, porém na hora de construir jogadas e finalizar, deixa muito a desejar. Mas, o grande argumento é o seguinte, Lousa, na entrevista, disse que Mussolini precisa de sequência, Mussolini precisa de sequência pelo tempo parado, mas e Everton, por que também não é dado sequência para ele? Será que Everton, ano passado, não produziu mais do que Toró, Maxwell e Mussolini nesses dois jogos? Por que não dá uma chance para o garoto? Será porque ele é da base? Será que se Everton tivesse vindo do São Paulo, as oportunidades para ele seriam outras? Afinal de contas, o que é que está acontecendo, Bert Lousa? Por que você está fechando as oportunidades para o Everton? Ele tem talento, ele tem qualidade, ele tem velocidade, vamos trabalhar a finalização dele, transformar ele de vez no segundo atacante, acorde, o garoto precisa jogar, vamos, você não disse que realmente dá chance ao pessoal da base? O que é que está acontecendo? A diretoria precisa falar, o jogador nem no banco de reserva mais está ficando, ele tem talento, é uma joia que precisa ser trabalhada, será que vamos perder Everton? Acorde, Bert Lousa!